A Federação Amazonense de Futebol divulgou nesta última terça-feira os confrontos e datas dos jogos da categoria de base Sub-12 e Sub-16. E já tem jogo nesse feriado do dia 5, hein? A gente começa falando dos confrontos, né? As informações do Barrezinho Sub-12. As rodadas do Barrezinho Sub-12 serão realizadas na unidade do PSG Academy no Parque das Laranjeiras, né? Todas as rodadas serão nesse CT do PSG, ali no Parque das Laranjeiras, sempre aos domingos. E o jogo que marca o confronto do campeonato, o início do confronto do campeonato, é entre a América de Manacapuru e Pica-Pau Sport Club às 8 da manhã, lá na PSG Academy do Parque das Laranjeiras. Serão dois grupos, né? Duas chaves com 14 times. As equipes jogam dentro dos grupos e os quatro melhores avançam para a fase eliminatória. E falando agora de Sub-16, né? Esse ano com 17 times, o grande campeão vai pegar uma vaga na Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem, né? Então, Sub-16 aí com bastante novidade. O início do Barrezinho Sub-16 será nessa quinta-feira, no dia 5, né? E o jogo que marca o início é entre Amazonas e Parintins, nessa quinta-feira, às 4 da tarde, no CT do Nacional. E aí E aí